O queijo do Reino Milano desperta o interesse das pessoas de bom gosto em todo o país e também na Bahia. O Metanoia tem notícias interessantes do queijo do Reino Milano. Fizemos muitos contatos, revemos velhos amigos, velhos parceiros. Eu não imaginava a minha primeira vez nessa feira, não imaginava a magnitude dessa feira. É realmente grandes marcas, grandes atacadistas e muito bom, muito bom estar aqui. É um privilégio estar aqui e conhecer tanta gente legal, tanta marca boa de qualidade e ter a nossa marca Milano aqui. E eu acho que a gente tem que estar presente, eu acho que o queijo do Reino Milano não é só do São João no Natal. Nosso queijo do Reino, inclusive, uma das coisas que nós ficamos satisfeitos é quando o cliente chega perto do balcão e já diz, quando ele prova, esse é Milano. Então é tudo isso que a gente espera de um bom queijo, de uma boa marca. Divida o quê? A nossa qualidade cada dia melhor. Você vê hoje a fábrica, Renato, o que mais a gente mera, o que a gente se esforça é para cada dia melhor a qualidade do produto. E eu acho que é isso aí. O queijo do Reino Milano pode ser encontrado nas boas casas do ramo.